A quarta-feira será de sol pela manhã com o surgimento de nuvens ao longo do dia, mas não há previsão de chuva. Os termômetros sobem um pouco com mínima marcando 20 e máxima 26 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 80 e 94%. Legenda Adriana Zanotto